Poooo Ô mano, eu tô filmando, vou ver se eu boto na base Logo mais eu te mando umas filmagens aí Das linhas que eu tô mandando aqui na pista Tá irado, tá saindo várias Poo, mano 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 Poo, pega umas filmazinhas pra mim ali na pirâmide Eu tô filmando uma linhazinha Só falta aquela trick ali, é rapidinho, mano Acertei umas 6 vezes já Tá na base? Só mandar Vamo ali Vamo, vamo Tem muro Asi Asi Dois mil anos depois Poo 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 Poo, mano Poo, tá tremendo demais, mano Dá só mais uma seguradinha no celular mais firme, mano Tremendo É, tá tremendo demais, mano Imagina Mano Ah, française Manhã Manobra na base Né, né mano, não tava na base essa manobra aí, mano Ou, já gravei a patrinha Não, mano, essa é pra filmar assim daqui, mano Não precisa mais, mano Não precisa nem filmar mais Não, demorou, né Nem, né, tá bom Demou airs dois anos pra acertar a trick, mano Estão viajando com alguém na barra Alguns momentos depois Ô mano, tu viu que saiu ali e filmou pra mim rapidinho Vai mano, tô legal, tô legal Ô mano, eu quero andar um pouco Vem pra pista pra andar Não pra ficar filmando Foi mal, foi mal Pode crer Então MarioTation Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mano, se você gostou desse vídeo Não esqueça, arrebenta o dedo no like Se inscreve no canal, ative o sininho E até o próximo vídeo MarioTation Tchau Tchau